Bem, eu considero essa oportunidade criada pelo Itamaraty dos diálogos de política externa de extrema relevância, principalmente no momento em que o tema da internacionalização se faz tão presente, tanto no Brasil como em outros países e em todos os continentes. Essa oportunidade dos diálogos de política externa, ao meu ver, tem esse enriquecimento para esse momento porque permitiu, tem permitido, a discussão sobre diferentes temas por diferentes atores que, de fato, realizam e concretizam essa experiência da internacionalização, tanto do setor acadêmico, político, área cultural. Então, é de extrema relevância possibilitar uma discussão observando as diferentes visões desses representantes que, de fato, contribuem para a construção desse tema da política externa brasileira, dentre eles o tema da internacionalização da educação superior, mas não somente. Do ponto de vista do Grupo Coimbra, de universidades brasileiras, nós compreendemos que essa discussão, ela, de fato, deve existir, ela deve ser constante, ela deve, de fato, possibilitar um redesenhar da questão da internacionalização da educação superior. Porque, se, de fato, nós temos a capacidade de observar que vários avanços já foram alcançados nas últimas décadas em relação à educação superior e a esses processos de internacionalização, nós sabemos que temos muito ainda a construir, principalmente no que diz respeito à preparação das universidades, a formação de líderes universitários que tenham, de fato, o mecanismo, o desenvolvimento de mecanismos para desenvolver projetos de cooperação internacional, temas como a preparação dos estudantes, a discussão a respeito da validação de diplomas e títulos obtidos no exterior. Ou seja, são temas ainda muito candentes que nós precisamos, de fato, possuir espaços de discussão organizados por órgãos como o Ministério das Relações Exteriores, que nos permitam avançar nesse tema e, de fato, trazer a contribuição que se espera. Nós não acreditamos que seja suficiente criar programas de bolsas, mas acreditamos que é importante fazê-los de uma forma sólida, que tenha um acompanhamento constante e uma avaliação sistemática, que possibilite orientar e reorientar as políticas para a internacionalização da educação superior. É isso. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado.